Ok, interessante não, sério, sério mesmo, é verdadeiro, sei lá. Cara, eu passava puro pra attack com o Nagata antigamente, cê tá ligado? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Conce, rapazes, outro vídeo estamos de volta com mais vídeo pra vocês de Endspin de Voltage. Estamos aqui pra voltar esse rapazinho aqui pra Attack Mission, mano. Na moralzinha, depois que, no caso, o último kit dele, muita gente falou mal do personagem, realmente ficou bem complicado o kitzeiro dele pra jogar Attack Mission. Mas eu tô aqui pra teimar, rapaziada. Na moralzinha, ele ganhou o bonde, beleza? Bondinho. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ninja Card List, Ninja Bondes, pode ver que tem o Pen aqui também. Se a galera curtiu a ideia, eu posso até tentar fazer a gracinha com ele também, beleza? Temos o Pen aqui, o Sasoro, se eu não me engano, né? Que foi quem ganhou esse esquema de bonde também. E também o nosso mestre maravilhoso, Nagateira, tá? Tem também o Mito Guy aqui, beleza? E pra galera que não sabe, quando você faz um Ninja Bond de personagens, você consegue, digamos que ganhar follow-up na carta dele. Você consegue receber suporte de outros personagens. E eu tô aqui então pra fazer Ninja Bond do Nagateira, pra ele conseguir receber o suporte de alguns personagens. Às vezes eu vou conseguir usar ali no Attack Mission, tá? Provavelmente eu vou tomar na orelha, mas assim eu sou teimoso, né? Vamos lá? Lembrando que tá Limit Break mais 2 já. Já tirei a incivilidade, se eu não me engano. Nem lembro o cara fazendo o kit dele, mano. E é assim que vai funcionar então o vídeo de hoje, rapaziada. Eu partiu tentar ganhar uma partida com o Nagato, em pleno 93, ano do Pedrão. E é isso aí mesmo, cara. Eu vou dar uma melhorada nele, cara. Pra ele não ficar tão má que ele tá só fiadeira, cara. Como surgiu muita gente boa, deixa eu ver quanta chave que eu tenho. 278? Eu vou para... Deixa eu ver quanto eu vou gastar aqui. Ele gastei 20 tona, mano. Karen, 20 chave, rapaz. Eu vou desbloquear até a parte da resistência dele, né? Então vai dar uma, duas, três... 30 chave? 30 chave... Não, vou desbloquear mais aqui também, cara. Nossa, eu sou muito de boa, né, cara? Olha o tanto que eu sou de boa com o Nagato, mano. Mas, velho, que é louco, velho. Fica gastando recurso nesse personagem meme? T.I. Vai que dá bom, mano. Vai que dá bom e eu consigo usar ele hoje aqui, mano. Imagina que top que vai ser. Beleza, o que mais aqui? É isso aí que eu não vou... Não, isso aqui eu não vou gastar, não. Será mesmo? Ah, eu já tento testar a parte em que borde dele que tá aberta, velho. Ah, não é assim, cara. Tu gastou muito recurso que já, rapaziada. Na moral, eu vou dar uma rebuildada nele aqui também, nas cartas, nas coisas, porque eu quero que o cara fique usado de alguma forma. Vamos vir aqui, vamos arrancar essas cartas aqui, seis estrelas. Colocar a carta de Atakson, que tá em quem? No Itatíado? Pode ser, as cartas que tá tudo no Itatíado eu vou arrancar, cara. Essa daqui também que tá no Naruto. Só pra ele ficar um pouquinho mais forte no ataque, porque tá bem magrão aí, velho. Ataque, 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 ataque. Beleza. Fih, olha isso aí, 44 ficar de ataque no personagem de defesa. Tá fraco, hein? Tá fraco. Mas vamos aonde interessa, rapaziada. Bondinho. Vamos colocar o bonde do... Primeiramente, cara, eu vou testar o bonde de quem aqui, mano? Cara, o Itatíado seria interessante, hein? Porque puxa os inimigos. Dá confusão. Vamos testar o bonde do Itatíado primeiro? Vamos ver qual deles eu vou conseguir chegar mais longe na partida, rapaziada. Eu vou até acabar meus tickets ali, tá ligado? Vai ser... Vai ser uma zoeirinha de level daqui, mas eu sou muito gente boa, né, cara? Vamos pôr um pouquinho no Ninja Way da equipe pra ele conseguir, digamos, ter ativação, né? Toda hora ali. Level quanto? Level 5. Level 5 tá bom demais, né? Chega, chega, chega. Beleza. Ahn... Tá. É isso mesmo, bonde de level 5. Tamo com o Itatíado aqui. Esse daqui basicamente é o melhor kit dele. Eu não sei se tem ultimate dupada, velho. Não tem... Nossa, não tem ultimate dupada. Parece que eu tinha. Deve ser em outra conta, né? Acho que era na minha ex-conta secundária. Então partiu que esse Nagateiro vai dar conta agora? 577 cards de poder. E tá desse jeito aqui, mano. Pode passar a porra. Vamo lá. Já era. Beleza, mano. Vamo lá. É o seguinte, rapaziada, escolher uma base mais fácil, tá? Não é uma base meme, mas é uma base bem magrinha, hein? Tá verdadeira pra vocês... Opa! Aí pra vocês, ó. Só quem tá aqui, Drana? Cara, não é base magra. Tipo assim, base... Base... Como é que fala mesmo? Base meme é... Base bot, tá ligado? Não é base bot, rapaziada. Vou confiar. Pior que não é mesmo, cara. Porque tem... Tem guilda, né, velho? Tem guilda. Tem coisa rara daqui mesmo. Eles vão chamar o cara de longe aqui, ó. Pô! Morre! Como é que deu? Ah! O acionamento! A culpa não é mesmo cara sem existência, né, velho? Eu não posso fazer nada. Dentro da manipulada até agora, ó. Fumando pro leixo. Ó, engana o cara aqui. Nossa! Sai de aí! Sai de aí! Sai de aí! Sai de aí! Sorte que virou uma terraça pra lá. Não tava morto no ar dessa. Ó, não precisa ficar a base da MM? Não? Ela tá com super evasão esse bicho aqui, parece? Tá mesmo. Perigoso tomar um golpe dele aqui, morrendo aí. Beleza, profissional, velho. Nagateiro vai dar contra essa base aqui. Eu confio no... Nossa, o cara... Ai, p... Tá louco. Chegou, né, velho? Chegou. Meu Deus do céu, puxa ele. Ah, é o meu que deu cuidado, velho. Meu Deus do céu. Como... Caraca, mano. Pai, Nagateiro. Faz alguma coisa, mano. Que gosto de tomar na orelha. Beleza. Puxa ele pra trás lá pra nós. Mantém distância dele aqui. Não tem como. Não tem distância do Gabundo, velho. Dá, dá, dá. Será, né, dele de novo, por favor, velho? Cara, passando a fuga do Passatsuki versus Ishik, mano. Skate do Ishik, com o menino da galera. Aí, boa. Olha o Gabundo. Toma aqui também. Levando todos os dois kills. Agora, vou botar na boca dele. Oh, velho. Aí, ó. Oh, dá mal grito. E tal, mano. Beleza. De boaça. Agora é o seguinte. Então, cuidado aqui pra não ser precisar pra dentro, hein. Calma. É. Beleza. Mas ficou da hora do jeito aqui, cara. Gostei aqui. Tati Sun, gostei, mano. Vamos ver agora. Aqui tem Sakura V1, mano. Ó, pra você ver o menino da base. Tem Sakura V1 aqui. Beleza. Deixa eu chamar aqui, ó. Um lugarzinho. Beleza. Aí, eu tomo o selamento também. Paralisia. Já era. Ah, não. Eu vou perder ainda, velho. Se eu conseguir perder essa base minha aqui ainda, O que vai precisar? Nada, né? Ah, moleque. É, eu já era, ó. Fechou. Cara, agora aqui é só dar aquela bugadinha padrão. Ih, tem barião lá, mano. Eu vou mirar na esquerda. Porque tem os cara matelona na esquerda ali. Tá bem com o palhaço. Beleza. Fazer a boca agora. Três e... Peraí. De novo, de novo, de novo. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Eu não soltei. Era pra ter apertado esse botão aqui, cara. Faz o que, né? Vamos esperar, né? Duas horas depois. Ah, trolado. Vai lá. Mata-me outra hora, mano. Pum. Aí, ó. Yes. Yes. É. A partida tá no jeito já, cara. Ó, rapaziada, ó. Fechou então. Beleza? Só pediu pra vocês irem. Tá brincadeira, cara. Partiu testar outros bondinhos agora pra ver como é que fica, mano. Vamos lá. Vamos ver com o bonde do barão agora, rapaziada. Vamos ver o que eu consigo fazer. Isso, é minha saia. Nossa, bugou, velho. Ela me dá uma bugada na tela. Beleza. Quem tá aqui mesmo? Nem mesmo, velho. Vamos, Chipson? Vai dar certo esse negócio aqui? Vai nada, né? Vou botar na boca desse cara, velho. Nossa, eu vou perder pra ele. Já era. Fui de app, já. Beleza? Puxa ele pra nós. Mata, vai. Pum. Aí, ó. É profissional, né, mano? Profissional. Fural do campo. Cudal tá aumentado, velho. Nossa, rebenta, né? Pra trás, né? Beleza? Aqui é o Sato Shadow. Pai, é o Sato Shadow é Team, assim, velho. Nossa, calma. Vai pro acaso. Vamos, rapaz. Boa. Com licença. Cara, vai ser foda, hein? Boa. Derrubamos ele aqui. Toma. Toma de novo. É, vai ser foda, cara. Eu não tenho controle com o personagem. Eu não tenho controle com o personagem. Eu não tenho controle com ele. Derrubando ele aqui. Levando todos os skills. Mesmo assim não vai, velho. Mesmo assim não vai, velho. Nossa, que liga. Olha, quase. Quase, quase. Fui de base. Beleza. Ó, mas aqui ó. Ó. Ó, mano, ó. Que todo. Que deu certo. Até que... Nooooss. Solado, velho. Soladão. Quem tá aqui agora? Que é o Sato Shadow. Que é o Sato Shadow. Que é o Sato Shadow, mano. Que é o Sato Shadow, mano. Que é o Sato Shadow, mano. Obrigoso, hein? Vai ele aqui? Ah, ele tá indo de casa sobre questão. Que droga, velho. Ó, tá vendo bem, ó. Eu vacilei, né? Rapaziada, o bonde do Baleão merece mais uma partidinha, cara. Que eu gostei. Será não, velho? Ó, pra você ver que fera, velho. Que interessante. Vamos ver. Vamos ver agora se você estiver no final da partida, né, cara. Nossa, mas tá bugando a tela, velho. Nossa, até o Bluestack não tá dando conta de rodar o MPB. Beleza. Tá, não chamando ele, porque é muito perigoso chamar ele, né? Beleza, o que ele tomou, né? Vai passar ali, velho. Faz aqui, ó. Ó, bugadão. Partes bugado, mano. O cara é malandro, então toma! Beleza, começamos a errar aqui, na moralzinha, que ele é perigoso, né, rapaziada? O tal do cara aqui é complicado de lidar, então vou apelar já para não ter perigo. Mas ficou no final, cara. Esse bonde aqui do Baleão eu acho que é interessante. Se bem que o bonde do Baleão é fora de base também, né? Tá. É, peraí. Deixa eu pegar a imunidade. Vamos lá. Esse tomou. Derrubamos ele aqui. Ah, aqui já era, né? Opa! Foi brincando, cara. Foi brincando. A areia do Link Likou, né? Sem existência lá mesmo também. É porque do Link Board é de paralisia, se não me engano, né? Após isso que ele acabou. Opa! Opa! Kakashi? É, o Kakashi realmente é tenso, hein, velho? Tá. Vamos ver. Toma cuidado, hein, velho. Tá. Tô apertando tudo pela skill key, velho. Com licença. Beleza. Ó! Beleza. Levantou. Tomou. E já era. Ha! Kakashi não aguentou. Kakashi não aguentou com o Nagato mais uma vez, né? Quem passou o carro no Kakashi lá, então... Falei com o Nagateiro. De novo. Em teoria é pro mesmo personagem, né, rapaziada? Na moralzinha. Ó, vamos lá então. Comendo aqui, ó. Pou. Beleza. Deu certo aqui? Deu nada. Beleza. Derrubou. Toma. Toma. Ah! É poda, né, cara? Aí complicou malado. Pera aí. Com licença. Vou botar na boca dele. Toma. Não vai tancar, né? Ha! Ha! Achei que ele ia tancar na Ultimate inteira, pico. Tô ficando é louco. Cara, eu já tô dando falta de confiança pra esse bonde aqui, cara. Não achei ruim, não. Serão, meu. É verdadeiro. É verdadeiro. Tá limpada na área aqui primeiro, né, que certeza vai ter uma armadilha aqui de espelho. Beleza. Agora vai dar verdade. Vamos lá. Beleza. Ó, tá com paralisia. Beleza. Não, isso é certo, por favor deus. Olha que perigo. Aí, ó. Ah, é, moleque. Vai brincando, rapaziada. Vai brincando. Eu tô morto agora, né? Provavelmente. Beleza. É, para de zene. Bairão solado pelo nosso mestre da HP. Agora vamos esperar acabar a velocidade pra mim e dar aqui a bugada, né? Mata todo mundo de novo. Só que a Ultimate dele tem que pegar todo mundo. Não é a sua, né, velho? Se o Boruto tá aqui, acabou pra mim. Vamos lá. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Cara, aí demora dois anos pra soltar essa porcaria do seu Ultimate, velho. Aí tem como, rapaziada, ó. Nossa, pior que eu cheguei longe com ele, cara. Vou ser sincero, eu cheguei bem longe com ele, rapaziada. É, agora não tem muito o que fazer aqui, não, né, velho? O Boruto tá ajudando ainda, velho. Ó, tá fazendo esse cara que não tá tão ruim, não. Eu tô aguentando bem. É, aqui eu vou de F, né? Não tem muito o que fazer, não, né? Ó, aqui, velho. Respeito é minha história aqui, ó. Respeito é minha história. É, acabou o chaco. Infelizmente, rapaziada. É. Mas eu gostei do bonde do Barion. Ficou legal. Aí, rapaziada, então, né? Coloquei um bonde diferenciado que eu gosto muito aqui agora, que é o do... Obstoseira. Vamos ver se vai dar bom. Opa, opa. Será que foi arremessado, cara? Periga, hein? E eu troquei até o Ultimate também pra testar. O Ultimate lá não dá tempo de matar os Cardano tatando. Vai assistir um Boruto lá no lado, entendeu? É melhor tentar tudo desse jeito aqui, mas vai dar bom. Yes, tá, um inimigo aqui. Opa. Que perigoso, hein? Meu Deus. Nossa, você é espolado, velho. Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Vou voltar mesmo? Vamos salvar? Nossa, não matou, cara. Galera. Simplesmente assim. Aniquilado. Caraca, ainda não tem tempo de testar, velho. Olha lá. Agora, mais uma chance com o bonde do outro. Que ele não valeu não, cara. Foi muito rápido. Minha derrota foi muito instantânea. Ah, meu Deus do céu. Ah, selão também. Ah, mesmo personagem. Que perigo. Vou voltar, mano. O cara é louco. Quando tem perigo, já morri por esse gabundo aqui. O cara é louco. Nossa, não quero ver o que eu vou fazer agora ali na frente, mano. Nossa, lá fica de qualquer jeito, mano. Tem o Momoshits ali na frente, rapaziada. O que eu vou fazer agora? Não aqui, né? Mas... Foda demais, eu tô sofrendo antes da hora. Cara, o bonde do outro tá uma beleza, né, velho. Gosto demais. Vamos ver o que eu vou tomar agora, né, cara. Pera aí, acho que ele tá mais ou menos... Nossa, ele tá bem aqui, velho. Ele tá bem aqui do lado. Ah, já era. Simples assim. Sacanagem, velho. Toma. Ai, não pegou ainda. Pode ir. Beleza. Ó, podia aumentar o invasão também, né, velho. Foda, cara. Agora eu começo a aumentar o cooldown da minha skill. Foda, tem que tentar roupar ali mais uma vez, né. Essa é a minha saída. Nossa, é muito rápido, velho. Ah, é muito rápido. Olha o que você vê. Tá, vamos manter a distância dele. Que legal. Beleza. Luta, 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 luta. A gente vai agendar inteiro, né. Ae. Pelo menos isso ajuda, né. E agora? Calma, calma. Eu acho que tem inimigo aqui. Eu não lembro que tem inimigo aqui. Tinha usando skill. Tem mesmo. Fazendo skill do quê? Beleza. Aqui é o Naruto, né. O Naruto é um sol perigosíssimo. Cadê ele? Beleza. Tomou skill, né. Tomou skill que eu sei. Beleza. Cadê ele? Ah, tá tomou confusão. Ah, bom desse aqui. O bom desse outro é esse aí, cara. Confusão. É o que salva. Ah, pera, pera. Ah, tá nada, né. Beleza. Ó, de longe, ó. Cala a goia. Ó. Cara, olha que da hora. Pena que essa ultimista é um ponto prático, entendeu. Se você soltar na hora errada, você toma na orelha. Só cuidado. Beleza. Pegou? Ah, esse bonde ficou bom, cara. Eu vou confusão sobre como é que era o filtro, né. A consciência paralisia. Vou pegar a bunda aqui. Beleza. Beleza. Tá, querido, toma cuidado, velho. Meu Deus. Ah, não. Soltou errado. Pera aí, de novo. Baryon. Cara, ele foi pro lado errado, mano. Sacanagem demais isso aí, né. Vamos tá ali daqui já? Beleza. Fechou. Morri. Que droga, velho. Ah, mano. Olha pra você ver, velho. Não, mas cara, foi uma boa tentativa dessa vez, cara. Ó, essa ultimista é muito fiera, mano. É verdade. Rapaziada, como a última partida seria em base bot, eu não tô afim de gastar Shinobiti, tá ligado, com o Nagato. Pra jogar Takimisha, eu vou testar na minha base. Fechou? Então, vamos ver se eu consigo fazer a boa com o Naruto Sol como bonde, cara. Inclusive, tá o Itatsang aqui, ó. O Itatiedu, né, na direita. Vamos ver como é que ele sai contra o Itatiedu, que aumenta muito a evasão, né, cara. Ah, não. Aí não, velho. Aí lascou, né. Vamos ver se eu consigo matar pelo menos. É. Já foi de F aqui, né, cara. É, beleza. Pelo menos tirou a porcaria da evasão. Ah, aqui já é. Já é. Fui trollado. Foda que essa armadilha tá me enremessando muito fácil, velho. Cara, olha. Que perigo. Beleza. Ahn. Tem que ser muito rápido, ó. Nossa. Tem que ser muito rápido, velho. Fechou, ó. Eu vou até esperar o Itatiedu começar batendo, pra ver como é que eu me saio contra o Itatiedu. Não, mas não desse jeito também, né, cara. Pera aí, pera aí. Aí, beleza. Aumentou a evasão? Vamos ver agora. Agora é hora da verdade, hein. Ó, acho que o segundo detalhe aqui. Ahn. Ó, interessante, hein, cara. Dá um controle interessante o personagem, hein. Ó, ok. Interessante, né. Sério? Disseram, né, mandaram o verdadeiro com vocês, né. Cara, eu passava por o Pettakissan com o Nagata antigamente. Esse daí é prova, mano. Prova. É o que? Ele é prova. É perver agora o que eu vou fazer, né. Contra Sakura e Barion. Se eu conseguir deixar só o Barion vivo, cara. Pior que não vai ter como. Só que eu começar chamando a Sakura de longe ali, vai mesmo assim, vai ser muito perigoso, velho. Vai ser perigoso demais. Mas os dois aqui ao mesmo tempo, é embaçado, cara. Tá vendo, tá vendo? Ó. O seguinte, ó. Vê? Já chamei ela, já puxa, pô. Já mata. Aí, ó. Deu certinho, cara. Agora é o seguinte, agora é o Barion, né, velho. Vamos esperar o Barion usar skill. Ah, mas tá louco. Já arrebenta demais, velho. Pô. Terra, mano. Aí, vai. Agora é a hora da verdade. Beleza? Não dá, mano. Não dá pra encarar o Barion muito na gateira, não. Serão? Não dá nem tempo, cara. É. O que eu posso fazer é fazer que nem o Fisca Sacro. Chamar o cara de longe, juntar na boca dele, lançar o Ultimate aqui. Tá ligado? E depois esperar ele voltar à vida e torcer pra ele não usar o Ultimate. Você dá uma manipulada nele. Fora isso, você vai de base. Não tem muito o que fazer. Então, rapaziada, esse aqui é um vídeo só brincando com o NGT depois que ele ganhou o bonde, tá? Testei alguns bonds nele. E eu queria que você usasse ele como main no teu time atualmente, tá ligado? Um time bom aí. E você usando ele com os bonds ideal, tipo o Barion ficou muito interessante. O Ops também é um bonde muito bom, né, rapaziada? Até o próprio Tati que puxa os inimigos e tal ali. Cara, Naruto solo também que tira evasão. Então, eu creio que dá pra fazer a voa com ele em time. Era o mesmo. O Natakimishi ali dá pra fazer a voa. Eu testei ele solo aqui só pra não brincar mesmo, tá? Consegui até ganhar uma partida, mas era uma base bem fraquinha. Então, é meio complicado, né? Tipo assim, solo. Agora com o time eu creio que dá pra fazer a voa com ele, beleza? Mas o ruim é pra tentar não estar tanto também, queira ou não. Os caras fodam demais, cara. O Borutão é eletrodo demais. E daí isso dá pra todo mundo se não quer fazer mais nada. Infelizmente, com o Nagateiro, que é o personagem que não tem evasão. Você pode até colocar a evasão do Kawaki como bonde pra ele ali, de follow-up. Mas não é em grande escada. Então, querendo ou não, você vai acabar tomando um golpe ou outro ali, abaixando efeito status. Aí já era, mano. Aí os caras que conseguem roubar... Roubar não, né? Tirar a tua imunidade, a sensibilidade. Aí rapidinho você vai de base, infelizmente, né? Mas, mesmo assim, é um personagem interessante, rapaziada. Tipo, dá pra brincar com o time aí, do jeito que ele tá aqui agora com o bonde, tá? E faz de você escolher qual vai ser o melhor bonde pra ele. Mas eu gostei desses três. Barion, Obito e também o Naruto só ficou interessante, tá? Até o Itatiedu ficou... Itatissan, né? Eu falei Itatiedu, mas o Itatiedu é um, tá? Ficou interessante também, beleza? Tamo junto. Falouzinho. É nóis, rapaziada. Valeu. E se quiser, eu trago o pain também que eu tô fazendo graça em outro ali. Apanhando o ataque muito com esse personagem, beleza? Valeu. Tchau, tchau.